Eu estou aqui com a irmã Maria Célia, também conhecida como Pretinha, moro aqui no bairro São José. A irmã Maria Célia é muito conhecida por um trabalho social que ela desenvolve todos os anos. Maria Célia, que trabalho é este? É um trabalho que Deus colocou no meu coração, né? Vai completar 28 anos que eu venho fazer esse trabalho com a ajuda da população, porque de mim só eu não conseguiria, né? Jamais. Então é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente sai nas casas pedindo, né? Deus tem abençoado tanto que às vezes eu saí umas três vezes só e Deus já envia pessoas para dar contribuição. Então essa contribuição é onde está formada que essa sexta, né? E os brinquedos também, alguns são doados e tem brinquedos novos que estão na caixa ali dentro. São vários brinquedos. Esse trabalho é direcionado às crianças, irmã Maria Célia? É. E que época do ano a senhora faz? Tem uma época certa? Eu faço em dezembro, só que eu estou atrasada porque andei consultando, minha mãe também teve internada também, eu estava dando uma assistência lá. Então está atrasada, mas vai sair, vai ser 16. Vai ser onde aqui em Timoto? Este ano vai ser aqui na minha rua aqui, ano passado fiz na creche, né? A que rua é aqui? É Presidente Mendes. Aqui no São José? É. E como é que é feita a distribuição no momento? Como é que a senhora organiza isso? Primeiramente eu gosto de exaltar o nosso Deus. Vai haver um culto, né? Vários louvôs, depois as crianças fazem a fila, né? Cada criança ganha um brinquedo, depois que elas ganharem os brinquedos, a gente tem as brincadeiras, né? Aquele que estoura o balão primeiro ganha uma sexta, aquele que estoura o balão primeiro ganha um brinquedo melhor. Ainda há tempo de contribuir com a senhora? Tranquilo, mãe. Como é que faz? Vai. Depende, todo mundo me conhece aqui, né? O meu endereço aqui é Avenida Caceiro Branco, número 380, sou da Assembleia de Deus aqui, moro abaixo da Assembleia de Deus. Meu telefone é 848-8405. Eu pretendo dar um lanche, né? Então, devido que eu comecei tarde a festa, a trabalhar mais tarde, então eu tô precisando, aquele que puder contribuir, qualquer coisa, eu tô querendo dar um lanche, então um chup-chup, né? Certo. Para as crianças. Esse trabalho tem um nome? Ou como é que é? Só para as crianças? Como é que é isso? Ah, eu sempre coloquei Natal das Crianças Carentes, né? Mas agora eu mudei. Eu vou colocar assim, é... Festa das Crianças Carentes. Então tá bom, aqui a irmã Maria Célia, quem quiser contribuir, né? Ela mora aqui próximo à Assembleia de Deus, aqui na pracinha, né? E segundo ela falou, ainda há tempo de contribuir. Deus abençoe e parabéns pelo trabalho da senhora. Amém.